Eu matei, me congelei de briga ali, falei, ninguém vem passando por mim também Nossa, que doideira a galera Oi, Jebrezola, meu amor Nossa, mas o ataque já tava assustando Meu time, mano, o puta que eu passei um AKAL naquele round que o Rick ficou no Clete, um V2, tá ligado? Tá ligado? Só juntar, porra, os dois passam a dele De um nada, um foi pra fora do mapa, puxou o rabel, o outro subiu o ferro Mano, vocês só acharam a câmera do Arsenal quando pegaram o IK, viat E eu tive que falar pra IK, irmão, procura, eu acho que tem quatro Tem alguém para a coluna Domina aqui, domina aqui, domina aqui Vou quebrar a janela pra Lula, velho Ninguém joga, mas tem um cara para o ar, eu acho, tá fixo Tinha um cara para os jogos, velho Ah, tem comigo na biblioteca, guys, tem uma biblioteca com o meu Agora que o ar, ele tá me feitando, já não, ela falou Guys, consegue repor aqui o drone, por favor? Drone da biblioteca? Na biblioteca? É, aham Segura, segura, segura Tem um cara na escada animal, tá hit O Jocão, o Jocão, o Jocão Ai, mano, que isso, velho, na hora que eu tirei a mira, mano, tá no Misanino, guys É, ele não conseguiu escutar, é Esse cara da animal, o Jocão De novo, galera, eu acho que eu vou endoidar Tá Eu escutei o Amai, botando a G, escakei pro Misanino, velho Lançando uma flecha Ai, Zibrizola, eu tô sombrio Nenhum drone que eu posso olhar, pega ele Ah, esse cara tá de mal ainda Tá gravado Um GV, um GV Eu vou tentar ser bem forte aqui Ai, tá, um GV Um aliado Banheiro Vamos tudo junto agora, vamos só expletar, só o cara que tiver marca no Rotate É um piratinho, né? Um Deagle O que que eu falei antes de começar a partida? Eu só vou morrer pra ele, velho Ele é bom também, né? O homem é bom, né? Tem que comparar que dá uma É, o Nierce tá jogando pra caralho, velho Mano, você tinha que ver ele na Tailândia jogando com o Masa de Pilha, velho, muito engraçado É, ele falou pra mim Vai, guys, vamos trabalhar dois frentes ali, dois costas e um arco Rotate do Portal ali pros caras das costas trabalhar Vem, vem Vem que tem bolinha aqui, velho O MIPzinho, velho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de MIPzinho Pega a Clay, olha O... 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 O Dexter Zola, vem você... Não, vem comigo, Jaca, pega a Clay Vou pegar, calma Calma direto que eu pego Que ai se bota lá em cima a gente trabalha um pouquinho mais safe que os caras vão jumpar Quer dizer, os caras Nierce Mano, eu acho que a gente sobe o frente Eu acho que você domina ali o... Não, mas é... Não, mas é... Termite não tem o mesmo, cara Fih, foi, Jaca Termite não tem coisa É, eu ia falar, eu achei que você tava disso Cara, se ele for fazer frente, eu vou passar a situação Pega a Han, faz esse caldo, eu vou passar a situação Não, sobe o frente, já Claro É, pois estão avançando costas, guys É isso mesmo, vamos fazer frente ali e trabalhar o coiso Vai, eu... Troca alguém comigo, guys, eu vou de Han Pega, pega alguém de Tachorzinho, tá de Tachorzinho? Tá, o Loli tá de Tachorzinho Já, 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 já Pra pegar as ousas não, se for Se quiser Deixar um drone G2 aqui, tá? É, eu vou trocar essa coisa É, pega a parte 2 Se você quiser Bota a grade, aloca o corredor luz e porta piano Posso se quiser, Odinice Eu não quero não, mas eu vou pegar essa porra Se quiser sim, mano Você deve localizar e desativar uma borda Quem vai entrar G2? Ô, Hitão, tinha um cara pro troféu, indo pra principal, tá? Tem mais troféu, tem nada Tem mais troféu, tem nada Tem mais troféu, tem mais troféu Não Pega a Tachorzinho ou joga pra mim? Pode botar pra você Não, de round, talvez O cara, corredor da... Corredor da coisinha Tem mais troféu Não, é tudo o meu, já Tá ganhando Tem pixel na... Tem pixel na... Paris é da G2 Tem pixel na... Paris é da G2 Um dividindo em cima, porta piano Tem stealth aqui pra pencher o... ihren... O Jacutz Que cara louco Mano, ele é nosso Ele recuo do piano Ele ficou com 20 rounds Tem ninguém em cima Ó, G2 é nossa Tá, eu vou entrar G2, ó Uhum Azul, um azul comigo, um principal e outro malas, eu acho Coloca o drone lá pra roteir, lá do portal Deslocando a principal Eu vou passar pra outra bola Peguei, vamos lá Peguei, deu de 12 aqui no shield Já vi, já vi, tá lá no finalzinho Tô fecando os caras aqui Tem um animal no bomb aqui, quem morreu aí pode olhar Mas o cara tá lá? Tô lixeira, tá lixeira já Eu vou pegar ele do sapão Tô gravado com ele do animal Chegou? É o do shield aqui guys, deu de shield Vou bangar ele, bangar ele Vamos lá guys Aliados venceram O drone roubadíssimo ali Fiquei só olhando os bonequinhos de vocês ali fazendo o rotate É muito legal, você pega vários bonecão lá todo do pateta Oi, carseczão meu lindo, tudo bem graças a Deus e você, tá bem ou não nada a ver? Que jogador de ousa Mas pode nem jogar aí agora, tamo junto Coisa boa, tamo juntas, um viado Já tenta ativar pra caralho Ai caralho Pega aqui, vou pegar um ace aí Se tiver... Vai ficar na parede da G2 lá O Javato vai tomar pique, tá ligado? É, vou tomar, vou tomar mesmo Tô sentindo 43 exatamente, tá? 43 eu vou morrer É em cima galera Em cima? Bar? Uhum, provavelmente Cadê se é bar? Não é escritório ali não, véi Se eu abrir escritório com esse, né? Para com isso, cara Que susto da boa, para isso aí Jaca, vai ter brecha pra mim, vai ter brecha pra mim Jaca, pega... Puxa o drone... Drone 5, tá irmão? Por favor Vai pegar brecha onde, Ritch? É... G1, não Então vamos tomar alguma coisa aí Na hora que você for subir, você me avisa que tá com um ace na parede lá dos jogos aqui, tá ligado? Perfeito, perfeito Jaca, posso ir? Posso sim, tá Essa pão da adega tá quebrado, tá Ritch? Tá suave, tá suave E aí Pode marcha Tá, aí saí do drone Agora? Pode marcha, aham Faz barulho, faz barulho Bota o engarrarinho 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 Boa Clica mais pra direita Corredor! Não! Meia vida, meia vida, tá vindo o Corredor Liz Botou o saguão Não galera, a gente vai perder Boa Boa Ele foi muito veloz Nossa, é pior que eu vi a nerda acontecendo aqui Eu também Eu taquei esse O cara tá o pente todo quebrando Você jogou pra caralho, viado Porque aí foi a brecha que tipo Todo mundo virou pra você Aí eu tipo, entrei, deixei um cara passar Aí eu fui e matei o cara da dispensary O mais importante, viado Filho Dal, bota ali Vai ser em cima né? Sound muted Ai meu Deus galera, deu certo Pega uma finca no lugar dessa grid Vé Pipoporopo Você quiser irmão? Vou fazer isso Vocês tão trocando tira aí pra amanhã da curia Isso vai pegar a finca no lugar da grid Será que vai? Não, então Não, não, não Faz Qual que é o russo lá? O amarelo A finca? É, cipar a finca, isso No lugar da grid Ah, eu vou pegar esse aqui Amarelo também Não, não, não Não, não, não Esse aí não Faz a finca Faz a finca No lugar da grid Ai Jesus mano Vou te meter tiro Vem copo, tá? Você vai trazer uma finca? No lugar da grid? No lugar da grid É Faz uma finca aí no lugar da grid Você tá de finca né? Luzão Nossa, eu vim da pedra lá Tô de Valkyrie Mas você já fez lá Nossa, eu acabei de jogar Pega a finca Lugar da grid Pega, pega Pega a finca do lugar da grid De finca? Lugar da grid De finca Lugar da grid Lugar da grid Lugar da grid Lugar da grid Acho que é isso Eu acho que ia ter direito Eu tenho um dia Thanos aqui, tá né Vou quebrar da ammo então Tá aberta a janela, tá? Quem sabe abre aqui o troféu também, tá? Vou chegar off de ler O lugar da grid Tienca, tem a... Vai fazer rapaz a janelão? Tá com uma trance a bomba, minha vida, por favor Eu vou abrir lá o bomba aí Aconteceu alguma coisa com o AC Foca na mão, ele vai abrir Tô cravado, tô cravado Vocês acharam uma bomba Tá no quadrado, Jaca? Tem cara, esse cara principal bate lá Esse cara principal bate lá Esse cara principal bate lá Tá no quadrado, tá no quadrado Ah, se liga, Jinius, dá pra gente tentar fazer uma play Ok Tá na paz, Jaca Tem dois aqui comigo, um quadrado Tem meio um cara Tá, ó guys, dá pra gente fazer assim, Jaca Tem bang? Tá, tá, tá Demorou, faz assim, vou entrar a única aqui Ah, ele já tava cravado Tá, tá cravado Tá cravado, cravado no quadrado Tinha um quadrado Tem cara mezzanine ainda Tem cara solar Eu vou tentar entrar Passou a única Eu vou subir pra principal, tá? Consegui fazer barulho ou já? Vou conseguir, vou fazer uma bang Só uma só Peguei Peguei um Tinha mais um Tinha mais um Esse cara principal tem um call Costa Z tem um call Voltou, voltou Tá lá pro piano Tá um pro piano Tá peitando ali O Lolizão Que tá cafinca no lugar da grid E aí Vai ter C4 ainda Vai ficar Tira nada fraco deles Ele tirou um monte pra mim Para na reta, não dá? Só jumpa Só jumpa Ah, não dá pra jumpar Tem gae? Tem uma Joga bem no refuso aqui mesmo Pra quebrazame, tá ligado? Achei o cabelo meu Tem que ter uma chugada 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 Eu tenho um drone assim rapidinho aqui Tá a moreta Colado a moreta, cara Colado a moreta Vou passar, vou passar Peguei ele, eu passou Tá passando agora Que pecado deles Eu morri do piano, não foi? Ah, troca o que? Troca o que? Troca a moreta Troca a moreta Troca a moreta Vai que o Nier só peitou, que porra essa Ele amassou muito agora, véi Mano, na hora que cê tá com a Inga Que cê não tinha ninguém lá, véi Triste, véi Eu acho que ele entrou Que guerreira, galera Tinha vontade de enfiar a espada inteira na minha boca Delecia Puta que pariu, Jaca Eu queria muito, muito, muito ser o cara que coloca a espada, viado, pra te dar prazer Pode ver, mano Pode ver, pode ver Caralho, eu não mato mais, mano Caralho, véi Tá suave, Jaca Não fica se chutando não Eu já tô chutado Então não tem como voltar atrás, tá? Não, você é embaçado Ah, já era, já era Você é lindo, prefeito, eu te amo Ah, já era, já era Em cima, guys Perdão, perdão Em cima? De novo? Hum... Hum... Não, eles não pegaram... Onde que é? Cozinha? Vamos ver aí que te aviso, tá? Cozinha, guys, eu acho É, bate, bate Fique alerta, o Sr. Troni localizou uma bomba Ô, Lucão, tudo bom, meu amor? What not? É o mesmo desenho deles nas costas dele, né? É gravar e falar, oh, nossa É, vamos fazer o mesmo, né? Alô, votei Alô? Alô? Tô botando Tem alguma coisa aí, Jaca? Tudo bem É só o Maroni, só Mas tudo bom, vou ter mais aqui Beleza Vou guardar pra... Pra essa pessoa Carregando munição Quem que vai entrar G2, velho? Você não vai entrar G2 Eu ia entrando Eu ia entrando Mas defesa Estou tronando aqui pra você, velho Pode entrar G2, já Não... Entra G2, mas não avança, tá? Tem outro pixel de cima do corredor do G2 Tem pixel no corredor do vermelho, tá? Do tapete vermelho Eu vou entrar aqui na G2 Eu tô na janela do portal E tem pixel de cima, Diniz Pixel de cima no ping 3 aqui, pai Vai entrar em cima, vai Vai entrar em cima, velho Só vou entrar em cima, então Tá, vou dronar pra cima Tem ninguém no pixel Já tá, não tem ninguém 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 Dá pra jumpar aqui, troféu? Oi? Tem 3 cara... Tem 3 cara mirado pra mim aqui, tá? Segura Tá, tô pegando Descada ninguém, descada ninguém Descada ninguém Descada também não pode entrar Já tá, não tem ninguém Já tá, não tem ninguém Cai na bomba mine Não, não tem shield aqui Não tem shield aqui Tô escutando cara em cima Cara em cima Vai descer o solar, Diniz Tô cravando Tô cravando Tô cravando É, tá vindo o salário, guys Peguei Não consigo gravar o material aqui, guys Não tem nada Só que alguém crabe o porte É, então só que alguém crabe o porte Ó, o sapão é seu? Ó, o sapão é seu? Não Não, não Ninguém consegue dronar o sapão aí, guys Ó, o sapão é meu Ó, o sapão é meu Beleza Você quer cravar a porta? Ah, eu cravo, eu cravo Peguei o arrede Esqueci o arrede Tô jogando Vai ser Peguei o azul Tô cravado o rotate, tá? Não é bom Aguenta aí, ó Tô enchendo os sacos dos cara aqui na frente, guys Sim, sim, sim Mas tem cara Tem cara Peguei o balde Tomei do pilates lá Tem lá, abrindo o pilates Tomei 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 O Dias desce no celular, eu acho que tadaço. Eu escutei ele lá da cozinha, tá ligado? Vamos pegar bar, eu acho. Provavelmente agora vai ser barzinho, não. Ou o famoso cozinho, né? Simplesmente Sparrow, né? É conhecido como piratinha. Bar. O seu drone achou uma bomba. É bar, guys, 100%. Vamos fazer o seguinte... É nada, é nada, desculpa. Eles tentaram bater no barco. É bar, 100%, é bar, 100%. Rega Ashe, tá ligado? Só mais cara principal, é do preço das coisas do meu time. Demorou. Demorou. Eu saio antes ou depois? Depois. Trava o jogo, rapaz. Tem mira, tá? É, então. Manda, pega um Twitch e abra essa mira aí, cara. Eu vou lá. Peguei os dois drones pra eles, ó. Sim, beleza. Ele colocou já a dispensa? Colocou já? Sim, já tá colocado já. Filha da puta, troll, mano. Filha da puta, troll, mano. Mano, a minha drone está ali na terra, velho. De choque. Não acredito? Não tinha cara não, animal, tá? Animal baixo, indo pra adega. Ah, velho. Que jogo é esse, velho? Tem mais um, relaxa. Tem mais um? Calma, não quebra assim a janela ainda não. Descresou lá. Eu ia dar tiro silenciado aqui na barretada. Consegue quebrar, ó. Consegue subir até... Eu vou só quebrar aqui, né? Pode quebrar, pode quebrar. Essa é pra mim do banheiro. Eu vou no banheiro. Tá cravado no ralinho aqui, velho. Tá cravado no ralinho. Tá cadesse. Vai ver se for lá. Ai, ai. Tá com a roupa laranja. Ai, já! Tem que dronar cadesse aqui? Alguém, guys? Ninguém, velho. Cadesse ninguém. Beleza. Tem mira no mezanino, tá? Tem uma lasanha. Ele tava pra onde, gente? Tava na escritório, guys. Tava roupa de lasanha, mano. Puta que pariu, velho. Controlei aqui. Mateu o satanás. Tu viu a roupa dele? Vi. Esse pack dá pra te passar um pouco. Consegue tirar esse cara do... Da dispensa ou não? Não, né? Não, né? Eu sei bangar ele. É. Eu vou tentar tirar aqui a mira, velho. Tu... Vai ter que bangar esse cara. Não tem como não. Deitei. Deitei o cara do mezanino. Deitei o cara do mezanino. Aham. Deitei. Vai bangar ele. Mais um. Veio o cara. Veio o outro pra ajudar. Tá warding mezanino. Warding mezanino, guys. Vai golfe. Vai, vai, vai. Boa, defesa. Excelente. Ah, mas não vai agora. Vem peitando aqui, guys. Vem peitando. Pegou luz, pegou luz. Pegou luz. Pegou luz. Pegou luz. É, é, é. Dispensa, dispensa, dispensa. Despensa, dispensa. Despensa, dispensa. Põe ele. Põe ele. Põe ele. Põe ele. Nice. Tá foda. Caraca, Denis. Tá pegando muito cara de lado, meu irmão. Jesus. Delícia, né? Olha. Tá muito cara de lado mesmo. Tô com cuidado. Ai, galera. Eeeee, caralho. Não, não, eu peguei a linha, tá bom. Ela perdeu total a linha, mas que coisa. Pela, a gente teve fezinho e agora você ia matar 30. Tá de boa. Eu fiz a minha parte ali. Botei o air jab, tá ligado? Não dá pra empurrar nenhuma, né? Que vocês mataram todos os caras de cima, mas não tá de boa. Perfeito. O importante é ser feliz, tá ligado? Você tá feliz já, cara? Não, fala de verdade. Mano, eu tô muito feliz. Então tudo bem. Adoro perder um lovezinho lá. Não, não. Caralho. Mas você não tá perdendo, galera. Fala do passado. Aquele lá me deixou sombrio, tá? Que que eu peguei, velho? Emute? É que eu não lembro o nome do menino que tava lá no nosso time lá. Que pegou a Aang. Eu também não lembro. Esse cara era meio ruim ali mesmo. Isso, cara. Esse cara é muito foda, sério. O famoso Lauriette, né? Que ódio que eu tenho de tu. Juro, Lilzola. Vai tomar no meio do teu cu, mano. Que legal. O nome do cara era Dave. Só falta matigar pra ele, tá ligado? Faz a cala inteira. É, meu. Engraçado. Joga só o cara dentro do bomb, joga o cara dentro do troféu comigo que eu jogo a gente e joga o cara dentro do jogo. O... 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 Eu vou começar ali no bar, tá vendo? Fazer a liga na parede de lá? É, tá marcado É, tá dispensa, pode da dispensa Tô fazendo, tô fazendo Tá bom então Vai funcionar, Tchau Não, tu falou do... Não vai jogar em cima aqui? Vai abrir Por que os cara ligaram o barulho mesmo? Pode pique Vagado, tá Trencheira aí, tá? Fora da principal Aham Você concordou com você mesmo? Aham Aham Cara o troféu Só rolar aqui Ampliando defesa Você foi descoberto É, os caras vão entrar comigo aqui Não, ainda Eu jogo Jony passou pilar Tá fazendo vertical Aqui Aqui Eu recuei Como é possível que ele me mata nesse pit Eu não Entrou azul, azul, azul Azul e já Azul 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 era lion Azul ninguém Entrou bomb Malas 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 Parece o BAH BAH BAR BAH PAR Demorou mais, acabou Parece o BAH Não sei né Por que que você não tira essa grid e não pega uma finca, velho Ah eu to pensando em pegar ING es waktu Se quer que dá bom Tira a finca. Tira a gate e pega a finca. Proteja as bombas. Até passa pra mim a dispensa aí, mano. Foi, claro, mano. Até passa pra mim a dispensa. Claro, claro, claro. Olha aqui pra você, ó. Tá de sacanagem. Oi, papão, meu amor. Esse aqui é o fechado, Lucão. É o fechado, mas não é o dos jogadores, irmão. Esse aqui ainda não é o próximo. Você repostou essa e foi embora. Nossa, pediu uma. Eu já tô começando a ficar com... Eu já tô começando a ficar com um pouco de clima de troll, viado. Porque a última metida tomou, velho. Você bota a fé? Caralho, viado. Carregando a arma do Arden. Não, eu tô dando tirinho nos vidros, mano. Foi a única coisa que eu fiz nesse round, irmão. Eu nem coloquei minha mira ainda, preciso da ideia. Tá certo, sim. É, botar a câmera com a Twitch. Tô planejado. Tu erra acertando, tá vendo, Dennis? É, fora falou. Até tudo falou. Isso, vai querer só entrar na janela aqui. Vamos querer me montar aqui no KDS, tá, galera? Primeiro shield, tá? Eu não consigo voltar, guys. Tá tudo fechado, tá? Fui spot, fui spot. Eu tiro pra caralho dele. Ai, dentro do bomb. Que isso? Tá quieto, tá quieto, tá quieto. Corredor, corredor, treto, treto. Droppou, saguão, droppou, saguão, droppou, saguão. Ah, eu vou descer com as peles. Fui spot, fui spot. Entrou o bomb, entrou o bomb. Fui spot. Eu vou descer. Valeu, valeu, valeu. Tava cortando os caras, tá, Jaca? Mano, vamos repetir, vamos repetir. Caralho, viado. Vem, tu pega uma maia, eu vou... Pedex, pega uma maia. Pega que eu tava marcando aqui no Nies ali, tem o costume de só pular a janela da biblioteca pra matar o cara. Cadê essa? Eu tava marcando isso. Mas é o cara gastoga aí. Pode manter a frost, Jaca. Eu mamei. Pega o Jack pra voltar pra você lá, Jaca. Não, não precisa do Jack não. Pega um Amazami e joga do Mezzanino lá, véi. Eu vou jogar de mira do bomb, tá ligado? Pradinho lá, pé. A Muzo vou jogar cagado, né, Diniz? Cagado? Cê vai ver o cagado. Mano, se tu sobe neles, Jack, eu subi na escada ali, tá ligado? É, eu joguei cagado, né? Eu ainda não caninando todas as bombas. Eu posso spam pra gente, tá ligado? Reforçou! Diniz, eu vou fazer os reforços de bombas agora. Tamo junto. Tá vendo? É, cara. Por isso que o lado foi uma bosta, tá só que fala dele. Vou jogar diferente esse round, tá guys? Vou jogar selvagem. Tá, tem que fazer reforços aqui pra perder luz, tá? Acho que o Denis fica muito... Os cara dominarem rápido isso aqui. Pode parar, quer também não. Bota, bota uma... Ah, já botou, já. Vou barricar malas. Taga isso. Aumentando as defesas. 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 Qual cara, boxão? Aproveita! Aproveita! Sound resume. Eu voltei pra 5x3 agora. Já não é garagem, mano. Ele vai nessa carente, tá vendo? A parede vai reforçar! Tocando do carregador! Ficado lá velho. G2 ou G1, irmão? G2! G2! G1! G2! Subi no portal. Subi no solar, subi no solar full. Entrando no G1, entrando no G1 também Entrando no G1 também O caldo dele foi boa, falando de garagem, sendo que tem 3 Avis a piana aí Tem que voltar, tem que voltar Turma é de baixo também, que isso Tá bom baixo, avançado O que fodeu é que ela tinha um cara de animal baixo É mesmo ali, é mesmo ali Pode estar os outros Quadrado, quadrado Ó, que fodeu pra morrer embaixo ali, não tiraram nem nada Os caras iam cumprir Quadrado Cadê tinha um pos O Dexter, né Vou pegar a bomba aí Vamos ver qual que vai ser Eu não consigo, Loguinho Acima de C610 eu não consigo Ah, Metzão, 9 barra 7 Não tá Sound resumed E aí E aí E aí É, não, é minha última que a gente isola, é isso, meu amor. Já vai dar cinco horinhas de live, eu já vou descansar. O som resumido. O som resumido é incontestável, que eu entendi você, que eu te carreguei no campeonato do SBT e te botei quem, então, na tua conta, irmão. Entendeu? Uma das maiores fake news da história, tá ligado? Te carreguei pra caralho, mano. Só perguntar pro nosso time do lado do lado. Denis, 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 vamos trabalhar com a média, ó. Eu, Niers, Jacutis, Cainho e Palamidas, tá? Valendo mil real lá, sei lá quanto que tava valendo lá o campeonato do SBT. Era 3K, acho. É 3K. Aí, beleza. Mas assim, um dia de campeonato, dois dias de campeonato, brincando, tá ligado? Beleza. Fomos lá, jogamos cinco partidas, irmão. Eu peguei MVP em três e o Niers pegou em duas. Como esse cara me carregou, meu irmão? Me explica. O que eu fiz de clãs, a quantidade de clãs que eu vi nessas partidas, ele tá incontável, né? Não, e pior, tá, Denis? No final, ainda eu peguei MVP do campeonato. Oi, Denis, eu vou falar tudo, tá ligado? Ele era streamer, os caras... Ah, para, Jacca! O campeonato homem joga muito mais, irmão. Tá ligado? O time Palamidas, aí tem lá o MVP, Jacutis, tá ligado? Não, então é o Hit ou o Palamidas, tá ligado? Óbvio, mano. Para, mano. Mas aí tinha que ser o Palamidas, não? Ele que era o dono do time, sim. Não, porque ele também tava em live. Ele que tava pegando mais spec, ele tava com quase 500 com a cabeça na live, tá ligado? É, eu não tava em live, não. É, tava sim, tá sim. Não tava, não tava, não tava, não. Tava sim, que Deus. Tava não, tava não. Tava sim, tava sim. Que tisola, tô com saudade de vocês, de uma gameplayzinha, velho. A Valky é gatinha mesmo, a personagem que faz a coisa, mano. Oi, Nenão! Contra a DF7 feminina, tá? Não, não. Eu fiquei, ó, eu fiquei em um barra 7 contra a DF7 feminina. Ah, e contra o melhor time das meninas lá, que é o qual que era? Era agora a W7M, só que antes era a 4Dreams, que era o melhor time. Matei 27? O que que é isso? 27 num mapa? Me explica isso, Denis. Como que mata 27 num mapa? Tô chitado? O que aconteceu? Tô chutando o quê? E aí, esse cara aí, sabe quanto que ele ficou? 512, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu não lembro 512, não. Como não? Ah, Jaca, tá salvo aqui, meu irmão. Eu tô com o regulamento debaixo do meu braço, irmão. Jaca, eu tô com o regulamento debaixo do meu braço, tu vai querer falar uma porcaria dessa, meu irmão. Eu admito, tô super de você, Denis. Eu vou cá pra mim, meu irmão. Eu tô com o regulamento debaixo do meu braço, meu irmão. Foi? Foi, ô, guys. Tá de fuga já. Chegrinha? Tá de fuga já. Guys, vocês vão fazer coliga aqui pra quê? Mas a gente não tá avançando aqui, suas merdas. Fala de um pet bem competente, né? Sem você, gente. Gosto pra caramba de tu já. Fala de mais nada, tá, guys? Fora o portal, guys. Fora o portal. Vai entrar a principal, eu acho. Tentar queimar a virilha aqui. Meio uma. Eu não costo, gente, eu acho. Ah, eu tô contigo, irmão. Tem nenhuma, tá? Tá quebrando o portal. Quebrando o portal. Vou botar a força esquerda aqui, eu não quero. Tô com cima, eu zoguei. Da onde, mano? Ah, não deu pra ver, mano. Roupa do caralho! Tá fora, exatamente nessa janela já, cara. Não sei se tem rapel, não deu pra ver porra nenhuma, mano. Porta a trincheira, lá tem a cara. Vamos mais a frente, tá? Não abre a frente. Entrou a trincheira. Entrou o portal, entrou o portal. Noc, guys. Deu o volt no portal. Cuidado aí, Dexter. É noc, no 3 dólar. Cuidado. Isso, esse cara não morre, velho. Cuidado. Cuidado aí, gente. Cuidado aí, velho. Cuidado aí. O chaco, peita foda-se. Peita e não foda-se. Matei. Vai se fuder, velho. Essa própria aqui. Dá com a BG-HT, mano. Teimo mal pra caralho. Olha, ligação tem. É uma resposta aqui. Não é resposta. Vamos passar. Você, eu tô no trincheiro, mano. Passou atrás da Red Lich, eu não deixei o meu caralho Aí fodeu Dolizal, se você trouxer eu sou ornito rinco, meu irmão Cara, tu tem um AC-4, se eu não me mata Nossa, os caras jogaram pra caralho, velho Da moral, os caras jogaram bonitinho agora, velho Foi mal, mano, uma abeixinha A gente ainda não tá pegando anonisa Essa aqui tá na abete Ah, ele já saindo, velho Esse vagabundo aí Bora switch não, cara, é um switch não Bora um switch Joga perdida aí, foda-se Ele tá entrando perdida no mapa, bora joga perdida também É, a Redan tomou minha bala É, então, eu não sabia nem É, o link tá com a violação O link tá aí, gravando a bolsa Eu vou escolher o outro O link tá aqui, gravando Foi só que a gente que vai aparecer E foi só que eu acho que eu tô encontrando Eu tô a gente que vai aparecer 5x3 e 6x 1x3 2x3 4x3 O que é o meu, moleque? Meio o cara da janela banheiro, o Diniz. Tem dois, são dois. Vai pular a janela traféu, vai pular a janela traféu. Esse é esse que vai pular a janela traféu. Para a bíblia, para a bíblia. Drone aqui embaixo, tá, guys? Eu esse. Entrou o G2, entrou o G10. Pegou o rapel, a janela palu. Ou a janela piano. Peguei o G2. Mataram quem? Peguei o bike. Era o black aí fora. Peguei mais um, o G2. Peguei a finca. Peguei os dois, o black e a finca. Para a janela banheiro, guys. Fiz o no ping, ó. Depois fiz o no ping na G2. Onde está? Já na fora, já na banheiro, velho. Estava para a direita, tá, gente? Não sei se passou para a esquerda. Estou lá ainda, velho. Calma, já pega. Não, pidei para ele. Está fora aí. Ele vai dropar, vai cair na minha meia. Eu vou pegar. A sua chegou um G10, retola. Estou recarregando, me cobre! Pulou, pulou, pulou. De mal. Ele fez ataque. Está lá no G2, guys. Virou do porta-piano. Quebrou a câmera. Não tem intel, tá? Mezanino, mezanino. Em cima do mezanino. Quebrou a câmera. Meia vida, meia vida. Pira a cara, pira a cara. Está avançando porta-piano. Só meter marcha aí. Ele está sem defender. Está com medo, ele? Engoleu ele já. Ele morreu. Não morreu. Ou não? Vizarro! Não consigo atacar! A gente está jogando com medo, velho. De trocar tiro, velho. Não. Aqui eu garanti, pô. Joguei? Não, não. Tipo... É, só. Mas está tipo abrindo com medo. Se eu morro ali, fudeu, pô. Se eu morro ali, fudeu, pô. Não, defesa com ele lá embaixo. Ah, não sabia. Estou fora. Ele estava com muita bala, velho. Eu falei, mano. Isso é bom demais, mano. Estou sem confiança. Estou sem confiança. Vamos ao bar, guys. Defenda ali na porra da mezanina. Bora. Está bom. Os caras só estão indo, o bar, velho. Acabei de matar 23. Estou sem confiança nenhuma. Ver como é que pode, né? É verdade. Você estava matando... Mano, você matou pra caralho na passada, velho. Ah, estou sem confiança nenhuma, velho. Dropei 15 na passada, velho. Agora, tipo... Sei lá, tipo... Não está dando, velho. Dropei 15 na passada, velho. Eu sou o Peco troca com esse filho da puta, velho. Dropei 15 na passada agora... 8, 8, 15, 10. Ah, mas agora está no padrão. Calma lá. Você já está no padrão, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Sem... Sem... Sem chorar. Sem chorar. Sem chorar. Vai. Então, eu acho que você deveria me respeitar, tá legal? Porque depois que eu diminuir minha senso, eu não fico mais um 9 em lobby nunca mais na minha vida. Isso é verdade. Isso aí é digno de carinho. Não. Não. Pelo menos eu não pego o In e mato tudo. Uuuu. Ah, faz parte, faz parte, desce. Joga na moral, fico. Joga na moral. Cuidado, mas já não. Não, não, não. Joga, juro por Deus. Eu amo o jogo com você. Você nunca trola, viado. Pai se acal tudo ali, mano. Você merece perder tudo. Eu não estou usando, Joga. Não, mas eu não estou usado não, eu mereço perder todos os blocos 2 e 45 certinho Fora a trincheira, tá? Tá na frente aqui, tá? Ah, aliás, você quer me dar uma trincheira? É, eu estou indo fora da trincheira Tá, tá, tá Fora a trincheira, fora a trincheira Fora a trincheira Tem uma Yana Tem dois, guys Nossa, não sei se entrou, tá? Yana Tá Matei, fora a trincheira Ah, meu Deus, ele tá de rapel no saguão ali, véi Ah, entrou o G2, guys Saguão, cara Tô agora não tem call, véi Sound muted Sound resumed Enquadrado Você acredita que eu não vi o cara? Eu só tirei depois dos 2 e 45 danos Fácil, né? Fácil, né? Trocou fora da trincheira Vai ter um HP lá na fora da trincheira Vai ter um HP lá na fora da trincheira Trincheira Vá ter um HP lá na fora O cara tá vivo, tá? O cara tá vivo. Vai se ferrar, ô seu... Porque ele acertou, né? Vamos parar a nota. O cara tá o cara. Olha o lovisão, sério mesmo, meu irmão. Tu é bom demais, JING, viado. Vê bizarro, tá? Obrigado, cara. Beijo, meus amores. Beijo. Beijo, rapazadinha. Sound muted. Meus amores! Finalmente, finalmente, finalmente trouxemos uma.